Se você morresse hoje, qual a posição que você se encontraria? Do lado direito do trono ou na frente do trono? Olha pra mim, eis que olhei e vi os mortos, vírgulas, os grandes e os pequenos. O maior juízo de Deus dos mortos será o trono branco. E vi os grandes e os pequenos. Uma pergunta, quem é os grandes, pastor Trovão? Quem serão os pequenos, os grandes? Segundo diz o salmista, Deus criou os anjos um pouco maior do que os homens. Naquele dia, todos os anjos caídos que hoje é conhecido na Bíblia como demônios, vai estar lá. No dia do juízo final, estarão os pequenos. Príncipe, grande, rei, pobre, branco, louro, negro, estará lá. No dia do juízo final, Pregadores que pregam o evangelho como eu, estarão lá. Que isso, pastor Trovão? Sim. Porque tem gente que vai ganhar no mundo inteiro e vai perder a sua alma. Você está vendo isso aqui? Você está vendo a forma que Deus me dá pra pregar? Isso aqui é um dom que Deus me deu. Só que o dom que Deus me deu de pregar salva quem me ouve, mas não salva quem prega. Falar em línguas não salva ninguém. Profetizar não salva ninguém. Pular no poder não salva ninguém. O que salva é justamente o que não é dado, mas é exercitado. O que salva não é os dons. O que salva não é profetizar. O que salva não é falar em línguas. O que salva não é operar milagre. O que salva é justamente aquilo que não é dado, mas é exercitado. É os frutos do Espírito. A temperança. A mansidão. A longaminidade. O perdão. O amor. É isso que nos salvará. Não adianta falar em línguas e falar em língua comprida também, se é fofoqueiro. Não adianta ser crente e ser adúltero. Não adianta tomar santa ceia e beber cerveja. Não adianta. Eu vou falar, Jesus. No dia do juízo final, eu estou falando primeiro dos crentes. Porque a Bíblia diz que o juízo começa primeiro pela casa de Deus. No dia do juízo final, vai estar muitos pastores presidentes lá. É como eu disse ontem na sede. Pastores que transformaram-se em empresários. Igreja se tornou empresa. E crente se tornou um negócio dele. Nesse dia, os pastores estarão lá. Nesse dia, os crentes fofoqueiros estarão lá. Nesse dia, aquele crente que gosta de dar oferta na igreja. E gosta de jogar na mega-sena. Quando a mega-sena está em 30, 40 bilhões. Nesse dia, você vai estar lá. Quem gosta de jogar no jogo do bicho, vai estar lá. Quem gosta de fazer raspadinha, vai estar lá. Porque crente, após aceitar Jesus, quando você estava no mundo, você tinha sorte. Aceitou Jesus, parou de ter sorte. Porque crente não tem sorte. Crente tem promessa. E quem tem promessa... Ô profeta, vai abrir a boca pra adorar. Vai abrir a boca pra adorar.